Olá, meu nome é Fernando Garcia, sou proprietário do Serpentário Garbil e aqui está a nossa licença ambiental, já em fase final de construção do Serpentário. Tivemos aí, fiz o curso com o Marcos Francotti, já estamos tendo assessoria dele até hoje e daqui a um dia vamos estar com as serpentes aí em plena atividade. Ok, fez o curso com o Marcos Francotti, tudo o que ele falou é verdadeiro? Com certeza, tudo verdade. Ok, obrigado.